Estavam testando as... Estavam minhas. E este sonho. Sim, eles são. Não, 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 não. Não, 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 não. Richarley disse. Espera, espera, espera. Cuidado para as minhas, cuidado para as minhas. Ok. Aqui. Oh, aqui. Tem muitas minhas aqui. Aqui. Aqui nós vamos. Ok, então o que você quer fazer? O que você fez isso? Vamos para o deserto? Ok. Então, isso é... Etole. 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 Sim, tem um... Tem um...